A música do Rick James Super Freak Ela tem uma linha principal Depois só tem uma parte da ponte A linha principal que é a linha 1 Seria em Dó Seria um Dórico Seria um Redórico Então é Uma apogiatura Tudo no E para dar o balanço da música Movendo menos a agitação A mão né Ou em forma linear Mesmas notas Mais rápido Música Música